Agora a gente vai exibir a reportagem especial, né? Nós estamos exibindo uma série de reportagens especiais do Dia da Mulher. Hoje é o melhor tema, hoje é o esporte... Oh, beleza, aí sim, né? O show a saída. Ah, não, claro, já falamos das mulheres empreendedoras, das mulheres aventureiras. Hoje vamos falar do esporte, porque eu conheci uma atleta sexagenária que conseguiu superar a depressão justamente pelo esporte. Confira. Coragem. Força. Superação. Para muitas mulheres, chegar aos 60 anos é uma fase difícil. Até mesmo para revelar a idade. Menos para a Orly Batista de Lima. Tem mulheres que têm medo de falar a idade, eu não tenho, não. Para mim, eu não tenho problema nenhum com a idade. Não tenho nem vergonha de falar a minha idade. Tem muitas que correm da idade, eu não. Foi na trilha, no ciclismo e no pilates que ela encontrou o remédio para um problema tão sério, a depressão. Ela prefere não lembrar deste trauma emocional, mas conta que o esporte fez mudar a forma de ver a vida. Para mim foi questão da depressão, que a gente tem que procurar alguma atividade. O médico mesmo procura a gente procurar, fazer exercício para sair. Porque você com depressão, você não consegue sair ficando dentro de casa, presa, deitando e dormindo, porque era isso que eu estava fazendo. Eu me trancava dentro do quarto. Então, para mim, foi ótimo. Eu aconselho quem tem esse tipo de problema, procurar um esporte e a natureza. A natureza é outra coisa, que nem eu faço cascalheira, é outra coisa. E toda essa carga esportiva, a dona Orly também tem disposição para cuidar da família. São três filhas, os agregados e uma neta. E essa disposição foi para vencer uma depressão. A prática regular de exercícios libera no organismo hormônios como a serotonina, o que promove uma melhora no quadro depressivo e proporciona mais qualidade de vida. E por falar em qualidade de vida, veja esse vídeo que o grupo de ciclismo fez. É a Orly e, na carona, um papagaio. Para quem está de bem com a vida, até a natureza ajuda. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, mãe. Não paga, mãe. É, eu moro, minha amiga. É, não paga, mãe. Aí eu me vejo, no começo, quando eu comecei, a minha família mesmo, a minha mãe falava, você está doida, você não tem idade para isso. Eu acho que a idade é nós que fazemos, nós que criamos na cabeça, né? A idade é a gente que tem que, sei lá, pensar na idade não. O pessoal pensa muito em idade, estou velho, estou isso. Não pode pensar que está velho. Muita gente pensa que está velho, está acabado, não vai fazer nada, só fica dentro de casa ali, sentindo dor e tudo. Eu acho que não, acho que as pessoas devem se procurar a melhorar o padrão de vida. Aos sábados, uma trilha de 8 quilômetros. Todos os dias, a Orly pedala 35 quilômetros e, pelo menos duas vezes na semana, faz pilates. A mulher é um exemplo de que o corpo pode até envelhecer, a mente não. Está bem em outra coisa. Não sinto dor, não sinto nada. Se falar que sente dor, estou mentindo, porque eu não sinto dor. Dor é porque eu da idade, tenho um desgaste, é que nem carro velho, né? Você vai desgastar, você vai desgastar, mas eu não sinto dor, não reclamo de dor. Dor, para mim, não existe. É o povo que reclama demais. Depressão não é frescura e precisa ser levado a sério. A atleta sexagenária recomenda a prática esportiva como o melhor remédio para o corpo e para a alma. Afinal, pedalar e caminhar não custa caro. Tem mesmo, tem muita gente com depressão, eu conheço várias, mas só que tem pessoas que não têm o ânimo, não conseguem, viu? A gente chama, mas não consegue. É difícil, eu falo que é difícil. Fazer exercício não é fácil, ir para a cascaleira não é fácil. Ali não é para qualquer um que vai menina nova lá e tem vezes que passa mal. Eu falo assim, se as pessoas procurarem, que nem nós temos a turma da cascaleira, que é a aventureira da cascaleira, tem o do giro que pega todo dia, 5 horas da manhã ali no posto Paraty, seria ótimo, que nem eu faço pilates aqui com as meninas. Sei lá, pilates já é mais difícil porque nem todos têm condições. Não é fácil, mas caminhar, andar de bicicleta, você não paga nada. Eu aconselharia as pessoas a procurar para se melhorar de vida. E sair de uma depressão, de alguma coisa, o pessoal fala, isso é frescura. Depressão não é frescura, gente.